E aí Big Mix, mulher feia tudo bem neguinho, agora feia, fedorenta e mentirosa Aí não neguinho, aí eu vou ter que zoar Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo? Se me ver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Passadores tão na pista e pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista e pra dizer como ela é Cá, olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravado, dá com o peito caído, um caroço nas costas Ih, gente, capina, despeca, tá fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro, bicho mais cedo, compadre, quer ver, deu parte, exorcizar, oi, vaza Pede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu, aí vai pra puxa, tu é feia Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é Cá, olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravado, dá com o peito caído, um caroço nas costas Ih, gente, capina, despeca, tá fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro, bicho Macedo, compadre, quer ver, deu pra te exorcizar Oi, vaza, tchá, 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 tchá Fé demais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa, tu é feia Eu sou a dona Gigi Puxa, tu é feia Esse aqui é meu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Já falei pra vazar Esse aí é meu esposo É, 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 é Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Se, se Se me ver agarrado, como ela se para, quer brincar, tá ligado Ela quer o carinho, acho que nós um bico dois, o trito é esgotado